Boa noite, boa noite Adriana, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, estamos dando mais um início do projeto Palavras para a Alma, do livro de Ana Tereza Camasmi, estamos aqui, vamos abrir a nossa live pelo nosso perfil particular também, perfeito, fluindo bem, o som está ótimo, Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Quando vocês vão chegando eu vou mandando os aviõezinhos e a Sônia chegou também com a gente, boa noite. Então quando vocês vão chegando eu vou mandando os aviõezinhos e a gente fala também, vamos mandar um aviãozinho para cinco amigos e assim a gente vai divulgando as lives, né? A gente vai divulgando as lives sempre de fundo esclarecedor que é sempre bom, né? Nós vamos hoje falar de um tema muito importante, Herculano, boa noite, gratidão pela presença, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, Ari, boa noite, seja bem-vindo também, amigo. Nós vamos falar da ansiedade, um tema que a gente sabe, a gente até brinca, né? Quem nunca, quem não passa ainda por esse problema, né? Da ansiedade. Então nós vamos conversar hoje desse tema muito, muito oportuno, sobretudo nos nossos dias. Mandando os aviõezinhos aqui. Vocês também podem mandar os aviões também, vamos divulgar, né? Giovana, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para Martiele, Giovana é irmã da Martiele. Estamos aqui mandando os aviões. Silvia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Estamos aqui, acabando de mandar os aviões. O aeroporto está... Ai, ai, tá ótimo, gente, que bom, né? Que bom que a gente... Ana Paula, boa noite, bem-vinda. Acabei de mandar o aviãozinho para você agora, Ana Paula. Débora chegou aí também, boa noite. Estamos indo aqui, pronto, concluímos de mandar aqui os aviõezinhos de modo geral e vou fixar o comentário e nós vamos aguardar um pouco. O pessoal está chegando, né? Para a gente começar a fazer a leitura. Adriana, boa noite, mães em libras. Boa noite a você também. Bem, fixado o tema, ansiedade, palavras para a alma. Deste livro fantástico e maravilhoso, Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Deste livro aqui, que é uma obra de arte. O cheiro... Nossa, ele é tudo de lindo, tudo de bom, esse livro. Eu adoro demais esse livro. Olha só, cada coisa maravilhosa. aqui nós vamos ter uma foto da Ana Tereza. Olha aqui, ó. É muito lindo, muito bonito mesmo. Marquinho, boa noite, querido. Seja bem-vindo. E não só a beleza exterior do livro, né? Mas também, principalmente, o conteúdo dele. O conteúdo parece que a Ana Tereza escolheu a dedo, né? A Ana Tereza escolheu a dedo as mensagens para as nossas reflexões. Então, quando eu vi este livro, lá atrás, que eu adquiri, falei, não, eu preciso fazer uma live sobre as mensagens deste livro. Não tanto para os amigos que estão conosco, mas principalmente para mim. Porque uma coisa é a gente ler, uma coisa é a gente ouvir o áudio de Ana Tereza, como eu tenho feito sempre, né? Falo sempre para vocês que eu tenho feito isso. Boa noite, Ucimara. Seja bem-vinda. Eu faço sempre isso. No dia anterior, eu faço o post do banner. E no dia seguinte, eu coloco também o link do canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, onde a Ana Tereza faz a leitura, né? Na verdade, desse áudio que surgiu esse livro, né? O Jorge chegou aí também. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Angélica, boa noite. Seja bem-vinda a você também. Então, hoje, nós vamos esperar mais um pouquinho, mais dois minutinhos para a gente começar, para que a gente... Porque os nossos amigos também, que chegam um pouquinho depois, possam... Deixa eu ver se eu acho alguém para mandar aqui um aviãozinho aqui. Tinha me pedido e eu tinha esquecido. É, a Clara tinha pedido para mandar para o caminhar. Vamos ver se ela recebe lá, né? Marquei a Clara aqui, então. E aquilo que a gente fala sempre para vocês, seguindo a orientação do nosso amigo, o Sávio Dias, do perfil Discípulo Espírita. Sávio faz lives bem cedinho, seis, seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã. Segunda a sexta, salvo engano. Toda manhã o Sávio está lá na Alvorada com Cristo. E ele sempre recomenda que a gente faça um encaminhamento de cinco aviõezinhos para amigos queridos. O Everton está aí, juntamente com a Mari, com a Cláudia. Um beijo para vocês. Deixou? E por falar em Mari, falar em Everton, vou fazer o convite para vocês, tá? Que, deixa eu ver certinho a data para a gente não equivocar. Gleison, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. A live especial no dia 24 de novembro, tá? 24 de novembro vamos ter uma live especial de aniversário do Everton. Vai ser numa quinta-feira, dia que normalmente eu não faço live, fazia anteriormente, mas agora não tenho feito mais. Quem faz live agora às quintas-feiras é o casal de Kardec, que faz às 22 horas. Então nós vamos fazer no dia 24, uma quinta-feira, 24 de novembro, às 20 horas, uma live especial de aniversário do nosso amigo Everton, tá? Contando com a presença de vocês aí para estarem juntos conosco, tá bom? Bom, nós já estamos com um número de pessoas aqui e dá para a gente fazer a leitura. Aqueles que chegarem depois vão acompanhar, né, fazer o, voltar o áudio, o vídeo, desculpa, ou então acompanhar o áudio da Ana Tereza. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E Ana Tereza começa com muita propriedade, com muita propriedade, trazendo uma mensagem do nosso Mestre Jesus. Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa é uma leitura da tradução do Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento. Então está de acordo com o Haroldo fez a tradução. Bom, a lição de Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso Senhor, está falando para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Mas nós somos ávidos, né, a gente preocupa-se demais. Olha só, a própria palavra, preocupa-se. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Arthur, boa noite, seja bem-vindo também. Então, Jesus está falando para a gente, não se preocupar, não é nem preocupar, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nada de querer ter ansiedade com as coisas do futuro, não é, Clara? Cara, vamos lá então, vamos ver o que a Ana Tereza vai trazer, como sempre eu falo para vocês, eu faço a leitura da primeira página do livro, do capítulo, desculpa, e depois nós vamos comentando algumas coisas, tá bom? Então vamos lá ver o que a Ana Tereza diz para nós. Creio que todos nós já sentimos algumas vezes, ou muitas, a presença da ansiedade em nosso cotidiano. Já sabemos também que a ansiedade tem muitas maneiras de se manifestar e nas situações mais diversas. Em alguns momentos, sentimos aquela ansiedade conhecida como ansiedade boa, que dá um friozinho na barriga diante de algo bom que está chegando de mansinho. É, claro, seria aquelas borboletas, eu entendo, tá bom? Aquele friozinho na barriga por algo bom. Mas podemos também sentir aquela ansiedade mais difícil de suportar, quando estamos diante da possibilidade de algo ruim acontecer, da ordem do inevitável, em que o controle da situação está completamente fora das nossas mãos. Então vejam, ela está dizendo que existem dois tipos de ansiedade, boa noite, Sueli. Uma delas, a ansiedade boa, aquela que dá um friozinho na barriga, né, por uma coisa boa que vai acontecer, então a gente fica extremamente ansioso. E por outro lado, ela fala daquela ansiedade, né, mais difícil de suportar, quando a gente está diante da possibilidade de algo ruim acontecer para a gente, e que está totalmente fora do nosso controle. Podemos rapidamente entender que a ansiedade em si mesma não é boa nem ruim, nem mesmo uma doença. É o clima que a gente respira. Então vejam, olha que interessante, a ansiedade, ela não é nem boa nem ruim, e nem mesmo uma doença. Olha só, a Ana Tereza está dizendo que não é uma doença. E quantas pessoas utilizam-se do medicamento para a cura da sua ansiedade? Não é a ansiedade que vem atormentando muitos de nós, muitos de nós. Não é algo que podemos decidir sentir, assim como escolhermos uma calça preta ou uma branca. Não é também algo que podemos nos livrar como se fosse algo externo a nós mesmos. E também não é algo que possa estar ausente de nossas vidas, pois precisamos dessa energia para nos mover dos perigos. Olha só que interessante isso. Ela está dizendo que não é uma coisa que a gente consegue se livrar como se fosse alguma coisa externa da gente. E também a gente não tem como escolher. Vou escolher uma calça branca ou uma calça preta. Não há uma escolha nesse caso. Mas a gente precisa dessa energia, da ansiedade, para a gente se mover dos perigos. A ansiedade mostra, expressa, como estamos lidando com as circunstâncias das nossas vidas. O que podemos, então, de verdade, e podemos muito, é cuidar da nossa ansiedade. E pode até provocar um aperto no peito. Podem aparecer inúmeros sintomas, como insônia, queimação no estômago, fome de doces, entre outros. Aparece a dificuldade de concentração. Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e não terminamos nenhuma das tarefas que iniciamos. Nós irritamos facilmente e tudo acontece de modo acelerado, sem a possibilidade de conseguirmos parar. E aí ela vai continuar contando algumas situações muito particulares. Quando a gente fica mexendo exageradamente no celular. Quando a gente se pega, por exemplo, assistindo um programa de televisão e a gente vai mudando constantemente de canais, vamos mexendo no controle remoto, passando de canal em canal. Antigamente as pessoas tinham poucos canais. Hoje em dia, com essas redes enormes, as pessoas ficam passando de canal em canal. E nos streams, então, rodam filme, filme, filme e não se fixam em nenhum. É um sintoma clássico da ansiedade. E vejam o que ela colocou para nós. Que ela se manifesta, embora ela não seja caracterizada, entre aspas, como uma doença, nessa conceituação que a Ana Tereza fez da análise, ela traz consequências para o nosso organismo físico. Quando você está ansioso, você come demais, principalmente o doce, é um subterfúgio que a gente utiliza para tentar acalmar a nossa ansiedade. Muitas pessoas são chocólatras por conta de combater aquela ansiedade. E pessoas que comem exageradamente, vão comendo, não prestam atenção na sua alimentação. Vão comendo assim como se fosse uma máquina. Não sei se vocês já repararam também, acontece muito em alguns restaurantes que tem um... que está passando uma... tem um programa, está com uma televisão ligada, por exemplo. A televisão ligada, acaba lá a pessoa assistindo uma programação enquanto está comendo. Ela não presta atenção na sua alimentação. Ela não presta atenção na comida. Ela vai comendo e se tem notícia tal, ela vai comendo mais rapidamente. E esse é o intuito do próprio restaurante. quando coloca aquela televisão lá, para que você consuma mais rapidamente a comida e coma mais, para que você libere o espaço e vai consumindo mais. Boa noite, Isa. Seja bem-vinda. Deixa eu ver o que o Gleison falou assim. A ansiedade foi a minha visita que tive na minha caminhada para chegar até aqui. Não dormia, não conseguia comer. Quando eu tive ansiedade, minha garganta fechava. É, Gleison, vários e diversos sintomas, como ela falou assim, queimação no estômago, insônia, agitação, irritabilidade, um monte de situações decorrentes desse processo da ansiedade, que é praticamente, a gente pode dizer que é um mal do século. Nós vivemos tão aturdidos, tão ansiosos pelos acontecimentos e não podemos esquecer, sem sombra de dúvida, naquele período da pandemia, naquele período da pandemia, a ansiedade veio à tona. Quantos de nós não engordamos exageradamente? comemos demais, né? Nesse período, por quê? A gente não podia sair, ficamos reclusos dentro de nossa casa, com todo o receio, com todo o medo do que estava acontecendo, pessoas perdendo a vida, um vírus desconhecido que a gente não tinha consciência do que era, não tínhamos noção. Então, aquilo fez-se um monstro dentro da gente, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, a Cássia falou assim, eu tenho ansiedade, quando estou em crise não consigo comer nada, emagreci 5 quilos em duas semanas. Olha só, Cássia, o Clayson teve tremedeiras, a Débora não conseguia dormir, sofri mais que sovaco de calango. Eu também não conseguia comer, fiquei com dor no estômago. Então, gente, vocês percebam, boa noite, Sônia, boa noite, Cristiane, sejam bem-vindas. Então, vocês percebam quanto é problemático a questão da ansiedade. Agora, isso acontece porque nós não temos o controle. A Cláudia dizendo, eu sou muito ansiosa, não consigo me alimentar direito e nem dormir, eu também emagreci muito. A Clara perdeu o sono, o Herculano seria um sintoma da depressão, não é bem o sintoma, ele pode desencadear uma depressão, né? Praticamente é um processo, eu não sou especialista na área, viu, Herculano, mas eu acredito que é um processo. A pessoa com muita ansiedade acaba, provavelmente, entrando, às vezes, no processo depressivo, mas não significa necessariamente que toda pessoa que tem ansiedade ou ansioso, que vai passar por um processo de depressão. A grande questão, a grande preocupação que nos toca a alma é que, por exemplo, quando a ansiedade chega, a Silvia está dizendo que teve crise de pânico e é para andar de cima a gente. Deixa eu, antes de eu fazer esse comentário aqui, complementando o da Silvia, eu lembro que eu fiz uma live com o Augusto, do Ai Espírita, lá de patrocínio, em Minas Gerais. E o Augusto, ele falou o seguinte, não conseguia respirar e faltava o ar, com certeza. O Augusto falou o seguinte, naquele período da pandemia, quem não teve uma crise, né, de ansiedade, de pânico, naquele período? Extremamente. E eu posso falar para vocês de cátedra, tá? Porque, realmente, o que aconteceu? Começo da pandemia, março de 2020, eu peguei, tive herpes zósteres. Herpes zósteres é uma doença, só para vocês terem uma noção, do vírus da catapora, quando você é criança, na infância, você teve catapora, o vírus da catapora fica alojado no músculo. E fica lá quietinho, né? Você já teve a catapora, normal. Não uma idade um pouco mais acima, né? Mais ou menos lá para os 40, 50 anos, mais ou menos, não é uma data limite, nesse sentido? Carlos e Natália, boa noite. O que acaba acontecendo? Se te baixa a imunidade, a ponto, você está passando por algum problema de ordem emocional, o que acaba acontecendo? Você baixou a tua imunidade, o vírus da catapora, que estava quietinho, alojado lá no teu músculo, ele se manifesta. Ele se manifesta, no meu caso, felizmente, não foi uma coisa difícil, mas pegou da ponta do dedão até aqui no meu ombro, no lado direito. Só dá de um lado. A mãe do Carlos, né? Sobre sequelas, sequelas até hoje. E aí o que acontece? Três meses de sofrimento por conta da herpes zósteres. E qual que foi o meu receio naquela época? Poxa, minha imunidade está baixa, veio um vírus desconhecido, falei pronto, vou passar por andar de cima, que nem a Silvia pensou aí. Então deu pânico realmente, deu um pânico danado, porque a gente estava passando por uma situação que não estávamos devidamente preparados, embora também pudéssemos ter sido alertados no plano espiritual que a gente iria passar por isso. Ninguém passou, está passando por esse momento na Terra por acaso. Tudo já decorre de uma programação para todos nós. E até os nossos irmãos, que partiram em decorrência do vírus, havia tudo uma programação para que eles partissem. A gente sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o permita. Então é importante que a gente tome consciência. E como acontece essa ansiedade? Como que ela se manifesta? Ana Tereza coloca para nós que a ansiedade acontece porque o nosso corpo e a nossa alma estão em desarmonia. a nossa alma está lá no futuro, lá no amanhã e não há nada que a gente possa fazer para antecipar as horas, os dias e os meses. A gente está lá na frente, a gente está sofrendo por antecipação. Aquela famosa preocupação, ou seja, nos ocupamos antecipadamente, chegamos antecipadamente, nos preocupamos antecipadamente com algo que pode ou não acontecer. Pode ou não acontecer. Silvia falou que chegou para um socorro implorando para respirar e pedindo para não deixar ele morrer. Olha isso. Difícil, hein Silvia? Muito difícil. Então vejam, gente, a gente está, o nosso corpo está aqui, mas a nossa alma, a nossa mente está lá no futuro e não há nada, absolutamente nada do que a gente possa fazer para antecipar um segundo que seja. Um segundo, um minuto. Tudo acontece no tempo certo. Só que a gente é imediatista, a gente quer para ontem, a gente quer para agora, para esse exato momento. A gente não aguenta esperar. Não temos a confiança na providência divina como Jesus colocou para nós aqui. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia bastam as suas preocupações. A cada dia bastam as suas preocupações. Então a gente se preocupa demais. Eu vou fazer um... Olha, eu vou fazer uma... Até brincando um pouco com o tema, eu vou fazer uma coisa para falar uma coisa para vocês, tá? Vou fazer uma previsão. Não vou fazer previsão nenhuma. É uma brincadeira. Não leva essa vida muito a sério, gente. Ninguém vai sair vivo dela. Então adianta a gente ficar preocupado. Todos nós vamos partir um dia. Então vou me preocupar como é que vai ser meu dia de amanhã. não adianta. Não adianta. Boa noite, Rosa. Seja bem-vinda. A gente se preocupa demais. Então a gente quer viver o amanhã. E querendo viver o amanhã com a cabeça no futuro, a gente não vive o presente. A gente não vive o presente. Fora aqueles aspectos quando a gente fica preso às situações do passado, né? Eu sei que falar é fácil. Eu estou tentando falar para mim. Você pensa que eu estou dando lição de moral? Não estou, não. Eu não estou dando lição de moral. Muito pelo contrário. Cada vez que eu falo, eu escuto mais. Eu reflito sobre aquilo que eu estou falando. A gente se preocupa com tantas e tantas coisas insignificantes que vão ficar tudo aí. É, a vida é a trem bala, né? Eu falo sempre para vocês, o que eu coloco aqui não é para ninguém. Vocês são só o elemento de reverberação da minha fala, mas é para mim. Então quando eu falo isso, estou falando primeiramente para mim. Porque eu vivo sempre pensando no futuro. A gente se preocupa com o futuro. E vejam, gente, como nós não temos controle absolutamente de nada. Nós não temos controle absolutamente de nada. Por mais que a gente faça planos, façamos projetos de vida, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Como a Adriana colocou aí, a gente é só passageiro prestes a partir. Lá na época da pandemia, em dezembro de 2019, quantos planos, quantos projetos nós fizemos que foram por água abaixo? Quantos projetos? Quantas viagens tiveram que ser canceladas? meditação, rouponopono, aprendi a respirar. Tem várias dicas que ela vai colocar para nós depois. Então essa, vamos supor, ela coloca assim que tem duas possibilidades da gente viver a ansiedade. A gente quer, né, está passando por um problema aqui no presente. Então a gente quer logo que o futuro aconteça para a gente se livrar daquele problema do momento. Tá? A gente quer se livrar daquele problema, então a gente quer que aquilo passe rapidamente. Né? Então a gente quer estar, a gente não quer vivenciar aquele problema, desculpa, é assim, ó, a gente está passando por um problema no momento e a gente fica ansioso lá para frente para que aquele problema passe logo. Ou outra situação é que a gente sabe que vai passar por uma situação difícil, pelo menos é uma situação de previsibilidade, não de realidade, e aí a gente acaba fazendo o quê? A gente quer que aquilo venha logo. Ah, eu quero passar logo. que nem quando você vai fazer um vestibular, uma prova, um concurso, que as pessoas ficam ansiosas, nem dorme direito. Aí, consequentemente, não dorme direito, não consegue se concentrar na hora da prova. Vejam que vira um ciclo vicioso, fica um ciclo vicioso nisso, né? Então, eu digo, nós precisamos aprender a trabalhar essa ansiedade dentro da gente. a doença do mosquito é dengue, chikungunya, dengue, chikungunya, eu não lembro a outra. Eu também tive, dengue, também tive. Fui premiado. Nesse período de 2020 a 2022, tive herpes zósteres, covid e dengue. Graças a Deus, a covid foi leve. a dengue judiou. A dengue foi pior do que a herpes zósteres. A Sílvia estava pensando, ela começou a fazer metas, né? A que eu tive foi dengue, a que eu tive foi dengue. Foi judiou. Essa pegou pesado. sinceramente, a clara só pegou covid. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês, a dengue foi pior de todas. Sinceramente. Porque realmente você não conseguia nem tomar água. E o pessoal fala pra você, toma seis litros d'água. Gente, você não toma seis litros d'água nem num dia de calor exagerado, você toma seis litros d'água quando você não consegue colocar nada pra dentro. A gente tem que pensar que a ansiedade é uma realidade. Então não dá pra você fugir do assunto. Fazer de conta que não é. Agora a gente tem que começar a trabalhar. Em vez de você fugir do problema, você enfrenta o problema. Como que? Olha só o que a Adriana tá dizendo. É bom que nos perguntarmos o que o problema quer nos ensinar. Sei que não é fácil, mas precisamos usar o raciocínio. Então, gente, vejam só, não adianta a gente fugir do problema. Sou ansioso? Sou. Tome consciência que você tem ansiedade, que você é uma pessoa ansiosa. Primeiro fato é esse. A partir do momento que você toma consciência, já é o primeiro passo pra solução daquilo. E como nós podemos trabalhar? Com várias e diversas formas. Uma delas, como a própria Débora colocou, roponopono, meditação, relaxamento, atividade física. E vejam, hein? Cuidado com o horário que você faz atividade física, porque tem gente que vai fazer um... Tem que ver qual que é o melhor horário porque o teu corpo se adapta à atividade física. E atividade física não precisa ser uma coisa, como eu diria assim, exagerada. não. Uma caminhada, respirar, fazer exercícios respiratórios, né? Você começa a respirar mais rápido, que nem aquela respiração de cachorrinho, depois você vai diminuindo, diminuindo, fazer uma meditação, fazer um relaxamento. E quando se faz o relaxamento, gente, uma coisa importante é você não ficar brigando com os barulhos externos. Porque se você está fazendo um relaxamento, você deitou ali num colchonete, colocou uma música suave, aí de repente o teu vizinho inventa de cortar a grama, aí faz aquele barulho lá, aquele barulho. Como? Poxa, você estava colocando uma música, você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir relaxar, você vai ficar irritado. O que você tem que fazer? Você não vai brigar com o cortador de grama, você não vai brigar com o vizinho, você traz o vizinho e o cortador de grama para o teu relaxamento, para a tua meditação. Aquilo faz parte do teu processo. E a yoga também ajuda muito. A yoga ajuda muito, tanto pela postura rata yoga, principalmente, pelas posturas físicas que nós fazemos, como também pela concentração na hora de fazer o exercício. Procurar estratégias, exatamente. Então, o primeiro passo é tomar a consciência que nós somos ansiosos. Não fugir. O medicamento, tá, não vamos dizer que não ajuda. Ajuda. Mas, como a gente sempre fala, é o remédio, não é a solução. Deixa eu ver o que o Herculano falou. Se existe um problema, fui eu quem criei. E creio que sou capaz de resolver na hora certa. Marquinho, ansiedade e insegurança caminham juntas. Deixa eu ver aqui a Ana Paula disse. Eu sou nova no trabalho, ontem respondi uns chamados de outro setor com orientação do meu diretor. Porém, respostas foram meio atravessadas. Eu seria a mais delicada, quem me conhece sabe. É, aí é um fato, um fator que quando a tua ansiedade vem à tona, você vem, como a Ana Tereza colocou, o estado de irritabilidade. E nós não estamos isentos da irritabilidade. Eu falei pra vocês, ontem foi um dia meio difícil pra mim, que eu me irritei facilmente por algumas questões. Agora a gente tem que parar e pensar, o que está me levando a essa irritação? O que está me deixando irritado? E se naquele momento que você está irritado, você fizer uma pausa, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, o que você faz? Você não consegue ir ali, né, fazer a tua mentalização, a tua oração. Vai ao banheiro, desce um pouco, vai tomar um café, respira fundo, né? A Ana Paula falou, vindo o dia, o diretor do outro setor manda um... É, Ana Paula, acontece, essas coisas acontecem, né? A gente tem que, ambiente profissional, a gente tem que estar pisando em ovos, como a gente diz, né? Mas você vai dar conta, viu, Ana Paula? Não se pré-ocupe, ocupe-se tranquilamente, faça a tua oração, faça a tua meditação, que você vai dar conta do resultado, com satisfação, pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Aliás, a gente tem que trabalhar as nossas emoções, a gente perceber, quando eu estou ansioso, o que que eu sinto? Ah, com certeza, o evangelho, sem sombra de dúvida. Ó, vamos pensar o seguinte, então nós vivemos um processo de ansiedade, estamos ansiosos naquele momento, aonde aquilo se manifesta em mim? É na minha irritabilidade? Eu procuro me acalmar? É na minha agitação? Eu procuro me concentrar bastante, aí o feriado atrapalhou o dia de espera, ficou mais ansioso, com certeza, quando você tem uma coisa para resolver, e aí surge um entrave no caminho, como o feriado, por exemplo. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. A gente tem que prestar atenção no nosso corpo, porque o nosso corpo fala, o nosso corpo fala, a gente precisa prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está dando. Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Então, pensemos nessa questão, acerenar o corpo, acerenar a mente, preste atenção, às vezes, aquelas pessoas que ficam assim, está numa reunião, fica assim, fica ali batendo o pé, fica agitado. não, primeira coisa, preste atenção no teu corpo, deixe-o tranquilo. Se o seu corpo estiver tranquilo, já é um grande sinal para que você consiga vencer as outras dificuldades do caminho. Lembrarmos, então, sou ansioso? Sim. Eu sou ou eu estou ansioso? São duas perguntas diferentes. Eu estou ansioso. Por que estou ansioso? Ah, porque eu vou responder pelo setor, como diz Ana Paula. Então, estou pré-ocupada com determinadas situações. E quando a gente se preocupa, a gente sempre imagina o pior, um monte de situações piores que podem nos acontecer. Então, a gente já faz aquele, né, tempestade num copo d'água. Só que, toda a energia que nós gastamos nos preocupando, ela vai fazer falta na hora de resolvermos o problema ali na hora. Então, primeiro passo, tomou consciência do que você está te deixando, do que está te deixando ansioso. e você coloca, às vezes, até num papel. O que eu posso fazer para resolver essa situação? A situação apresentou-se, resolva naquele momento. O ansioso sofre por antecipação, com certeza. Eu tinha um... Olha uma coisa que é interessante, né? Claro que não dá para aplicar por todas as questões esse exemplo que eu vou dar. Eu trabalhava no jurídico de uma ferrovia aqui em Araraquara. E o meu chefe recebia os processos, muitas vezes, alguns processos extremamente complicadíssimos, complicadíssimos. E a sabedoria dele era incrível. Vinha um processo que se ele tivesse que decidir, se ele tivesse que decidir de pronto, nossa, ia virar uma coisa complicadíssima. Complicadíssima. Se ele decidisse do jeito que precisava ser decidido naquela hora. O que ele fazia? Então, ele recebia aquele processo, ele deixava ali na mesa dele. Aí, as pessoas cobrando, fulano, você já viu o processo? Não, não, estão analisando o processo. Deixava as... É claro que, como eu disse, era uma situação que possibilitava esse tempo de espera. Não é uma situação, ela está ruindo uma obra lá, você vai esperar uma semana para resolver. No caso ali específico. Então, ele deixava a coisa. Quando a poeira baixava do problema que estava naquele alvoroço, aí ele resolvia o processo. E ele dava a solução que praticamente já tinha acontecido, já tinha... A solução já tinha vindo de uma forma natural. que se ele tivesse despachado o processo com a orientação lá atrás, teria virado um problema enorme. Então, praticamente, quando ele definiu, deu a decisão do processo, era praticamente o que já tinha acontecido. Às vezes, aguardar o momento oportuno é a melhor coisa para a gente fazer. A gente não pode tomar decisões assim de afogadilho. Temos que ter calma, temos que ter paciência. Ah, mas às vezes a coisa é para já, para esse exato momento. Tá. Por mais que seja urgente, nada que não te possa permitir que você faça uma prece, uma inspiração e peça orientação espiritual para que venha uma orientação com a melhor solução que você possa tomar em relação àquele fato que está acontecendo. e que quando o problema é insolúvel demais e não há o que a gente possa fazer, eu lembro uma vez que um amigo meu falou isso, quando não tem solução, solucionado está. Então, é importante que a gente aprenda a ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência com as coisas. nem tudo dá para resolver de pronto. Boa noite, Luciana, seja bem-vindo. Nem tudo dá para a gente resolver. A gente tem que esperar as coisas fluírem, né? É... A Adriana estava falando várias coisas, né? Tomar consciência do problema, definir estratégias para vencer a ansiedade, buscar ajuda no Evangelho, ter fé que temos capacidade, consciência de que tudo o que é para fazer é para melhorar. Olha, receita de fé. Receita de fé nos deu a Adriana para a gente. Olha só. Então, olha, se a gente seguir isso, né? Primeiro, consciência do problema. Segundo, definir estratégias para vencer a ansiedade, buscar ajuda no Evangelho e, né, outras, né, meditação, Ho'oponopono, yoga, tudo mais, né? Ter fé que temos capacidade e consciência de que tudo que acontece é para o melhor, né? Parece receita de bolo, mas não é verdade, mas fantástico, fantástico mesmo, perfeito. Tá vendo, Ana Paula? A gente faz a live aqui e a resposta vem. Viu? Copia aí, copia e cola, fazia o ctrl-c, ctrl-v e você vai ter sucesso. Pode ficar tranquilo que todos nós vamos estar vibrando por você. Você vai se sair muito bem como sempre. Ó, eu não te conheço para falar isso, mas a Clara com certeza vai dizer que é verdade isso que eu estou falando. Vencemos a ansiedade? Claro que não. Claro que não. o medicamento, como eu estava dizendo, o medicamento, o remédio, ele, como o próprio nome diz, ele é remédio. Mas se você puder utilizar de medicamentos ou fitoterápicos ou mesmo de chás, né? respiração, yoga, esses outros, muito melhor. Claro, às vezes a pessoa está num grau altíssimo de ansiedade que só o medicamento que vai conseguir ajudá-la. Só que o medicamento não resolve o problema. Ele mascara o problema de uma forma, né? Ele vai mascarar o teu problema, ele vai, né, abafar. Você tem que tentar descobrir a causa. e onde está a causa? Dentro de nós. A causa está dentro de nós. Buscarmos, então, deixa eu ver se ela fala uma outra coisa que é importante aqui, ó. É uma coisa que ela coloca com muita propriedade aqui, que o controle nenhum é capaz de resolver a imprevisibilidade da existência. É quase uma ilusão infantil insistir nesse controle e, portanto, trata-se de um projeto impossível de dar certo. Manter essa situação nos adoece de tanta ansiedade que criamos para continuar nessa direção. Sabe essa situação da gente querer ter o controle de tudo e de todos? Né? Nós não temos o controle de nada. Como eu falei para vocês, quem garante que a gente, todos os projetos que nós fizemos até o fim do ano que a gente vai conseguir realizá-los? não sabemos. E querer ter o controle de tudo, né? A única coisa certa é a impermanência que as coisas podem e vão mudar diferentemente do que a gente pensa. Então, se a gente não tem o controle e, às vezes, o problema é de difícil solução, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, é a hora de entregar a Deus, entregar ao universo, pedir que Ele, né? Fala, Senhor, eu caminhei até agora com as minhas pernas, com os meus passos, cambaleantes, só que eu não estou conseguindo. Então, entrego, peço que o Senhor possa, né? Seja, olha só, o que a gente fala no Pai Nosso? O que a gente fala no Pai Nosso? Acho que a gente não sabe orar mesmo, né, Luiz? Acho que não sabemos mesmo que veio bem a intuição para mim. A gente fala o quê? Que seja feita a vossa vontade. Só que na hora da gente orar, a gente troca o vossa pela nossa. Então, a gente quer que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus. Né? Então, que seja feita a vontade de Deus Nosso Pai, não a nossa vontade. e quando a gente fazendo a oração, a gente está sendo sincero na nossa prece, a gente está realmente entregando nas mãos de Deus a vontade dele. É, tudo é impermanência, não temos controle de nada, confiança no Pai Maior. A gente acha que tem controle e a ansiedade vem da insistência de queremos manter o controle da situação. E a gente quer controlar tudo, né? A gente já quer controlar o futuro. Amanhã, vou fazer isso, e alguma coisa que sai fora do nosso controle, a gente já se desestabiliza. cada um de nós vai encontrar uma maneira de vencer, de tentar, né? Não vencer, de diminuir a sua ansiedade. cada um de nós vai resolver de um jeito. Ele não vai ter receita pronta que nem a Adriana colocou. Parece receita de bolo. Ali é uma situação muito particular, mas cada um de nós temos um jeito. Por exemplo, para uma pessoa a meditação é fundamental, para outro, não consigo meditar. Meu pensamento começa a trabalhar desesperadamente. Eu não consigo controlar os meus pensamentos na hora da meditação. Então ele vai trabalhar com uma outra coisa, ele vai fazer uma caminhada. E a Ana Tereza até fala de uma forma muito interessante que se você está tão ansioso dentro da tua casa você vai orando de voz alta. Porque inclusive até nessa questão vai ajudar o próprio ambiente da casa. Não é? Sandra, boa noite, querida. Seja bem-vinda. E só para nós finalizarmos antes da gente... Teria muita coisa para a gente conversar a gente mas aí o tempo vai ficar. Eu recomendo a vocês que façam o seguinte como eu sempre coloco. O principal é a gente pegar depois e ouvir o áudio que a Ana Tereza vai complementar todo esse texto que eu fiz aqui, essa parte. Mas vocês... Olha aqui que a Ana Tereza fala de Emmanuel. se o homem nascesse para andar ansioso seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante mas por desespero sem remissão. Ah, é verdade, Débora. Ela coloca isso. Você pode cozinhar, cuidar de plantas, caminhar, terapia, cuidar do animalzinho, levar o animalzinho para passear. Olha quantas coisas. Bem lembrado. Eu vou encerrar daqui a pouco, Ari. Daqui a pouco nós vamos fazer a vibração e vou encerrar daqui a pouco. Então é importante lembrarmos disso que Emmanuel nos coloca com muita propriedade tudo isso. E para finalizar antes da gente fazer as nossas vibrações aqui esse texto que ela finaliza eu disse assim quando estivermos mergulhados em estado de ansiedade lancemos as inquietudes sobre as nossas esperanças no Pai Celestial porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Então se nós estamos vivendo nessa situação de ansiedade lança-se as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial porque o divino Pai divino amor cogita o bem-estar de todos nós. viver um dia de cada vez viver o presente é uma conquista ocupar o tempo como a Débora disse com certeza. Gente deixa eu dar um recado a vocês na próxima quarta-feira nós não vamos ter a live do Palavras para a Alma porque eu vou 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 ter que viajar e vou chegar no horário depois do horário da live. Então já estou avisando antecipadamente nós vamos ter a live a segunda e a terça-feira de Momentos com Jerônimo Mendonça mas o Palavras para a Alma vai ficar para o dia 26 de outubro. Então na próxima quarta-feira não teremos Palavras para a Alma tá? E eu vou convidar vocês como sempre a gente faz hoje nós vamos tentar trabalhar o exercício de trabalhar a nossa ansiedade tá? Em cima daquele exercício que a Ana Tereza passou para nós lá atrás quando ela quando nós fizemos o capítulo terceiro eu vou vou ler para vocês novamente e aí nós vamos trabalhar a nossa ansiedade em cima desse exercício a base dele é o seguinte agora convido você para o exercício final feche os olhos mentalmente coloque sua mão em uma parte do seu corpo que sente dor ou na qual percebe que há alguma desordem e a outra mão coloque em seu coração imagine as mãos de Jesus sobre sua cabeça derramando o amor imagine-se recebendo essas bênçãos exatamente onde necessita enquanto se sente cuidado amado sereno e merecedor de toda a saúde simplesmente porque você é filho de Deus tá bom olha fique à vontade para colocar um copo com água também é um exercício diferente é uma vibração diferente da qual nós fazemos mas tem o mesmo intuito hoje nós vamos fazer um exercício para trabalhar a nossa ansiedade tá vamos juntos agora nesse momento trabalhar a nossa ansiedade vamos tomar uma inspiração profunda e aqueles que assim se sentirem confortáveis fechar os olhos e conforme vamos expirando vamos relaxando os nossos ombros relaxando o nosso corpo vamos inspirar mais uma vez trazendo todas as energias benéficas salutares vamos reter um pouco o ar nos nossos pulmões pulmões vamos soltar lentamente eliminando todas as nossas ansiedades todas as nossas energias mal qualificadas que guardamos em nosso coração repita mais uma vez o exercício inspirando profundamente contando até três bem lentamente e retendo o ar contando até três solte lentamente o ar nesse exercício de respiração acompanhando esta melodia nós vamos abstraindo a nossa mente e vamos trazer a nossa mão para o centro do nosso peito normalmente no nosso coração no centro do nosso peito que a nossa ansiedade se manifeste colocando a mão bem suave vamos mentalizar agora a outra mão no alto da nossa cabeça ligando o cérebro e coração sentimos o nosso mestre Jesus colocando suas mãos no alto da nossa cabeça derramando bênçãos de luzes que vai percorrendo todo o nosso corpo uma energia salutar sentimos vibrar no nosso coração que vai acerenando os seus batimentos vai deixando-nos mais tranquilos mais serenos mais calmos mais gratos e nesse sentimento de gratidão a gente se sente abençoado recebendo todas as energias da espiritualidade amiga na figura do nosso mestre Jesus a gente se sente amado querido merecedor de todas as bênçãos sinta o seu coração batendo bem suave bem tranquilo a nossa respiração é mais calma este momento nós imaginamos que estamos de frente ao mar ouvindo o barulho das ondas quebrando na praia e aquelas angústias aqueles receios aqueles medos que estamos sentindo no fundo do nosso coração no abrir dos nossos braços sentimos que tudo isso vai embora e que a brisa que vem do mar juntamente com os barulhos da onda envolve todo o nosso ser tomamos uma mais uma vez uma inspiração profunda e vamos soltando lentamente o ar inspirando a brisa que vem do mar mais uma vez inspirando e relaxando vamos soltando lentamente o ar pela última vez inspirando e respirando soltamos o ar lentamente agora agora sentindo mais leves com o corpo bem tranquilo sereno vamos cuidar dos nossos corações para que ele para que ele possa vibrar em paz em harmonia recebendo as bênçãos da espiritualidade maior que o nosso mestre Jesus abençoe a cada um de nós derrame efluvios de bênçãos nas águas que estamos aqui colocando para que ao ingeri-la se fiquem de remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós quando você estiver tranquilo e sereno abra os olhos e agradeça a Deus como diz aquela expressão Namastê o Deus que habita em mim saúdo o Deus que habita em você agradeço cada um de vocês que esteve aqui conosco nos auxiliando nas reflexões da noite desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a segunda-feira se Deus quiser tchau gente tchau 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 Amém.